Bom pessoal, e conforme prometido, hoje eu vou usar o grão de bico que eu cozinhei na receita anterior, tá? Inclusive para quem não assistiu ou quem está chegando agora, eu vou deixar aqui o card, você entra lá, acessa o link, cozinha seu grão de bico e vem correndo fazer essa receita que é super simples de grão de bico com legumes, que a gente pode consumir tanto quente quanto em forma de salada fria, tá bom? Mas vamos lá aprender o passo a passo. Bom gente, está aqui o grão de bico cozido, ficou uns dois dias na geladeira, até eu resolvi não congelar, mas eu já sei o que eu vou fazer, eu vou refogar com legumes. O alho já está fritando no azeite, a cebola, para refogar, né? A vagem e a cenoura, o sal, pimenta do reino e me deu vontade de colocar um pouquinho de cúrcuma. Botou um pouquinho de água só para acelerar que eu cozinhei, no fraco, deixa eu cozinhar. Agora eu vou provar para ver se já está quase cozido. Hum, perfeito! Os legumes ainda estão um pouquinho duros e é exatamente esse o ponto que eu quero. Vou colocar o grão de bico e um pouquinho dessa água, tá? Um pouquinho só, só para ele acabar de cozinhar os legumes e esquentar o grão de bico. Bom, e vocês viram que eu usei ingredientes muito simples para preparar o grão de bico, né? A combinação, a receita, bem fácil, rápida. Mas eu quero saber de vocês, conta aí, comenta para a gente com quais ingredientes você combinaria seu grão de bico ou como você faria? Ah, gente, deixa eu provar o sal, né? Vamos lá. Hum, ótimo! A gente tem que deixar secar toda essa água, tá? Panela semi-tampada para evaporar um pouco dessa água e acabar de cozinhar, tá? Não quero que fique muito mole. Um bom punhado de salsinha, cebolinha, né, se quiser, ou coentro, para quem gosta, e um tiquinho de limão, só para dar um toque ácido. Então, esfriou. Ele ainda está quente, né? Mas dá para servir quente. Ou depois, regar com um pouco mais de azeite e servir como salada. Já esfriou. Vou colocar mais azeite, para dar aquela cara de salada mesmo, né? Um pouco mais de salsinha fresca. Lembrando que eu trouxe na panela, né? Então ficou mais molinha. E agora, uma misturada. E o refogado do almoço virou uma deliciosa salada. Gostaram? Espero que tenham gostado. E se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações. E vem ser feliz com a Angelita, porque eu espero vocês na próxima receita. E vem ser feliz com a Angelita.